Música Pessoal seja bem vindos mais uma vez Hoje estamos aqui para um vídeo um pouco diferente Recebemos uma dúvida há uns dias atrás De uma pessoa que foi manusear um pranchão desse Foi cortar e aconteceu do pranchão rachar E quase que ele perdeu o pranchão Então ele me questionou como que era o procedimento para evitar isso Então hoje, aproveitando a situação que chegou do fornecedor para a gente aqui E a gente vai guardar esse pranchão, já vai aparar Aí vamos demonstrar o que a gente faz aqui para evitar esse tipo de problema Como vocês podem ver, é um pranchão de 5 metros de comprimento E a gente precisa tirar dele 3 metros, vai ser um tampo de mesa Então ele vai ser cortado O que a gente faz para prevenir de rachar no momento do corte? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que a mercenaria que usa É coisa muito simples, dá para fazer tranquilo aí na mercenaria Quem for usar esse tipo de pranchão Pode fazer que dá uma segurança de trabalho Ok pessoal? Então eu vou colocar ele no chão aqui E a gente já vai mostrar aí para vocês Bom, a gente já A gente já colocou o pranchão aqui no chão Na posição de corte Aqui agora tem uma dica bastante importante aqui A gente colocou o pranchão, vocês podem ver aqui A gente colocou em cima de sarrafos como esse aqui Um sarrafo aqui, outro sarrafo lá na ponta A marcação dos 3 metros, ela está aqui Certo? Na verdade não são 3 metros Eu preciso de um tampo de 3 metros Então eu vou cortar esse tampo com 3 metros e 10 Para eu poder escondrejar a outra ponta depois E fazer um acabamento bacana no tampo Para não ter problema depois A outra dica É a respeito desses sarrafos aqui Como é uma prancha pesada E a gente não consegue manusear, segurar essas coisas A gente tem que trabalhar com um certo tipo de cuidado Para a gente não dar tranco na ferramenta de corte E também não perder o restante da prancha Não ter trinca aqui Certo pessoal? Então o que a gente faz? Eu vou instalar esse sarrafo aqui de baixo Só que eu vou instalar ele virado Na verdade são dois sarrafos Eu vou instalar o outro sarrafo E o que a gente faz? A gente vai utilizar cunhas Mas a gente vai só colocar ela aqui Sem forçar o tampo para cima A gente só coloca ela aqui Só encostado Isso para quando a gente cortar A prancha só apoiar E não torcer Não vir a trincar A gente faz isso dos dois lados Do outro lado aqui tem um outro sarrafo Aí eu coloco a cunha aqui Só encostado Bom, então A gente confere a medida Então como eu mencionei A gente vai cortar nos três metros e dez Para a gente ter uma margem Para dar acabamento na mesa depois A gente tem um esquadro que serve Basicamente só para uma noção De corte Porque O pranchão desse não É meio difícil Ficar 100% esquadrejado Mas A gente usa aqui Só para ter noção do corte A gente faz a marcação Pronto Próximo passo agora A gente vai Colocar a guia E executar o corte Pessoal A dica importante Que agora Antes do corte A gente vai Vai mostrar o seguinte Como fazer Quando a gente estiver fazendo Essa para aqui A prancha não abrir Entendeu? Porque se for uma prancha Mais de miolo da tora Né? Isso pode acontecer Então qual que é a dica? A dica Se você já for utilizar O pranchão de imediato Vamos supor que você vai cortar E já vai usar no mesmo dia Aí Utiliza um sargento Para colocar aqui De segurança Para a peça não abrir Vai colocar o sargento Nessa posição Eu não vou instalar o sargento Porque A gente não vai Não vai trabalhar Com essa peça hoje E Eu vou utilizar Outro mesmo Que eu vou mostrar aqui Eu vou deixar na peça Fixo Porque eu vou trabalhar Nela daqui Alguns dias Então A dica é a seguinte Se você vai utilizar No momento Você já coloca o sargento E faz o corte Ok? Se você tiver Alguma preocupação Da parte Vai ficar de lá A abrir também Que não é o nosso caso Você utiliza dois sargentos Um de cada lado Como a gente não vai utilizar A prancha hoje A gente vai utilizar Outro mesmo Que funciona também Pessoal A outra dica Muito simples Tem aqui um sarrafo De Uma saranduba Para a ju Como muitos aí Conhecem Cada região Conhece como um nome Essa é a outra dica importante Se você não vai utilizar O pranchão De imediato Coloca Simplesmente Um sarrafo Com pregos No tampo aqui Isso aqui já vai garantir Que o seu tampo Não vai abrir Então como a gente Vai utilizar depois Eu vou utilizar Esse método aqui Vou colocar aqui O sarrafo com pregos E depois Eu vou Utilizar O tampo Daqui uns dias Ele vai ficar preso Aqui até o dia Que eu for trabalhar nele É Como vocês sabem A gente faz O chapeamento Dessas mesas Antes da gente Retirar esse sarrafo A gente já faz O rebaixo aqui E faz o chapeamento Dela A gente instala A chapa Logo aqui do lado Certinho? Aí depois a gente Retira o sarrafo Isso é uma segurança Para você não perder O pranchão Ok? Coisa muito simples A gente bate pregos Depois Uma massinha A gente A própria massinha A gente tampa Os furos dos pregos E está resolvido É muito simples A gente deixa o lugar Aqui para A gente bater O sarrafo E soltar ele depois Bom Então aqui agora A gente vai Mesmo sendo Um Um simples corte Eu gosto de fazer Com essa guia aqui Porque Facilita no acabamento Depois Ficando bem certinho A gente vai prender Aqui com os sargentos Bom pessoal Então A prancha Devidamente calçada Aqui instalada Vamos para o mais importante Que é o corte 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 Bom pessoal Então Corte feito Sem nenhuma surpresa Corte limpo A prancha daqui Estava Calçada Ela não Não se moveu Foi como Cortar Em uma mesa De corte Então é uma técnica Que é bom usar Para evitar Acidentes Evitar De a prancha Prender O disco de corte Evitar Sustos E evitar Prejuízo Lascar Uma prancha Dessa Aqui O prejuízo É muito grande Nos dias de hoje Certinho Pessoal Então Mais uma dica Do canal Quem puder Nos ajudar Deixar o like Se puder Se inscrever Ativar o sininho Qualquer dúvida Relacionada Ao nosso trabalho Relacionada A essas pranchas A esse tipo De trabalho Pode deixar No comentário Sugestões A gente vai Responder Todo mundo E as sugestões Que a gente for Tendo Como o caso Dessa aqui A gente vai Gravando Para mostrar Para vocês Como é a nossa Maneira de fazer Um forte abraço A todos